A CIDADE NO BRASIL 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 Não há dinheiro que faça, que tem, não há dinheiro que faça, que tem, não há dinheiro que faça. Apenas como eu perdi, ninguém jamais chegou Eu vivia sem ninguém, porém, não chorava de amargura não Mas um dia conheci alguém, pra quem logo tem meu coração Hoje sofro por amar demais, há um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei, e o que soube foi me despesar Amar como eu amei, ninguém jamais chegou Era como eu perdi, ninguém jamais chegou Eu vivia sem ninguém, porém, não chorava de amargura não Mas um dia conheci alguém, pra quem logo tem meu coração Hoje sofro por amar demais, há um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei, e o que soube foi me despesar Amar como eu amei, ninguém jamais amou Amar como eu amei, ninguém jamais chegou 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 Eu preciso tanto saber como vai aqueles olhos estreches Saber se já morreu o amor maior ou se ainda existe Não sei até quando eu suportar essa ausência louca Se estou sofrendo, mas se você volta tudo vai mudar Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que viver assim tão longe, sem dizer aonde? Preciso tanto ver de perto, esses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe Que aquele amor ainda não morreu Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que viver assim tão longe, sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho Pegando as pitadas do mesmo caminho Hoje alguém cresce também já passou Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que viver assim tão longe, sem dizer aonde? Preciso tanto ver de perto, esses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe Que aquele amor ainda não morreu Sua voz dizendo que ainda existe Sua voz dizendo que ainda existe Legenda Adriana Zanotto